Poema de André Guilherme, Epígrafe, É Preciso Aprender a Nascer Todo Dia, de Chacal Dou a volta na estante, estanco e encaro o dicionário. São letras tão distantes. Desaprendi o abecedário. Palavras, portas, janelas, algumas frestas por onde entro, deito, durmo, faço festa em frases plenas de encantamento. Essa ilusão de se unir versos e achar que o mundo para. O mundo é pau, é pedra, é bomba que explode na cara. Verbetes fatiam feito facas feitas de vento. E farpas perfuram a carne dura e dura uma eternidade de uma vida. Me distancio das palavras da estante. O que resta é a lida. Essa labuta frenética e minha veia poética cada vez mais hesitante. Como dar conta de tanto? Se o pranto me trava a garganta. Se canto dois, três tons abaixo. Se quando procuro não acho nenhum milagre ou alternativa, nada que mantenha tal esperança viva. Como escolher palavras de conforto para a família de um morto abala. Como respirar fundo e escrever quando a dor do mundo te abala. E tentar crer em vão, é óbvio, na existência do amanhã. Um tal lugar em que tudo cessa. Sossego é só nos salmos que cá pra nós a vida é foda à beça.